Eu queria pegar esse cavaleiro que você consiga Vamos lá pegar o Cavaleiro Negro Se a gente consegue Espero que ele seja bom Glantz, eu me lembro desse lugar E eu me lembro da noite Ele nunca ouviu E ele pagou o preço Para sua morte O que aconteceu aqui? Os perdidos estão atacando Eles estão em todo lugar O Wyman não pode manter o cavaleiro negro Essa terra pertence ao cavaleiro negro O Wyman é seu homem Nós devemos salvar ele Então vamos salvar esse tal de Wyman Vamos lá O Wyman vai morrer O Wyman vai morrer O Wyman vai morrer Vá morrer A gente vai começar aquele útero gostoso da missão Pimba Ele está morto Ele está morto Chegou todo mundo para acelerar Só deixar ficar aqui para sempre Eu serve o Senhor Ele está morto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem desculpas para o mal. O que é isso? 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 A gente acabou de brigar amigo. O que é isso? 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 Eu vou te ouvir. O que é isso? Boa 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 Você devia ficar com seus homens, precisa de você aqui Você precisa de mim mais Ninguém conhece esse lugar louco melhor do que eu. Obrigado. Eu vou esperar para você no bairro. Eu me sinto fresco. Você nunca percebeu a alegria e a tortura de verdade, Mordred. E eu te pego por isso. Esses totens são perigos. Eu não sei quem os construiu, mas há muitos na vila perdida. Eu perdi muitos dos meus meninos quando destruímos eles. Eles desculpem, mas quando a noite vem, eles estão estando lá de novo. O que eles fizeram com os seus homens? O totem chama de volta os mortos. Os homens muito fortes. Você melhor não tocar esses. Tá bom. O que você está falando? Eu até abri, mas ele falou que os caras só levantam os copes de novo. Eu servei o Senhor. Eu servei o Senhor. Pronto para a luta. O que é isso? É o tempo da verdade. Eu servei o Senhor. Eu vejo o Senhor. O Senhor que seja o Senhor. O Senhor é meu víc Narcente. O Senhor é meu víc'te. Eu me vejo. Não se candido. Em graça para os homens. O que é isso? Sem saída Ué, sacaram uma moto aqui entre os turnways Ele tá botando só bicho Casca grossa Galera de bicho ali Algo que eu me perdi Segue essa estrada pra cá Aqui na frente tá uma baia Opa, isso Ele é um dos escutados Eles devem estar perto Vamos ver Vamos olhar por aqui Essas palavras Eu posso te oferecer uma bênção arcana que vai te fazer lutar mais forte Mas isso vai te costurar Mais 20% de dano durante a missão por 100 de ouro Vamos embora Isso É tudo feito Agora vá lá, bravo knights E fede a terra com a sangue que você pôde Hum Hum Vai daqui Vem pra cá Vem pra cá Vem daqui Vem daqui Vem pra cá Vem daqui 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 No mercy for the wicked What are we waiting for? Ready to fight I will kill you I will kill you O Senhor é meu testemunho O que é que é? Ele matou os cabelos. Quem é você, estrangeiros? O que você está fazendo na minha terra? Então você fez. Agora vá. Waybund vai te mostrar o caminho fora da minha terra. Quem se importa com o seu camelo patético? Eu tenho minha própria terra aqui e tenho muito para fazer. Eu vou te ver no inferno. O que? Vai fingindo que você não quer ser contratado. Eu te disse. Essa terra levou sua mente e suas maneiras. Mas eu tenho uma ideia. Nós ainda podemos salvá-lo. Uma antiga tribuna vive aqui antes de nós. Eles sabiam como silenciar os riscos das terra negras. Eles construíam um santuário. Isso é chamado o heart of darkness. E é onde você pode saber quais rituais eles usam para manter suas souls livres. Eu sei onde este lugar está. Vamos lá. Vamos lá. Deixa de seguir isso, Matheus. Estamos todos juntos na batalha dos Sun Raiders. Todos ganham. Todos ganham. Você ganha. Vamos salvar amiguinhos Vamos salvar amiguinhos Vamos salvar amiguinhos Já vi já Eu vi os dois, o primeiro Castlevania e o Nocturne É muito bom também É maravilhoso Tem uma luta que eu não vou falar com o que é, mas tem uma luta Achei na última temporada Mas essa luta Cara, eu queria um quadro Dessa luta na minha parede Que luta Meu Deus É muito boa Relaxa Não vou dar spoiler não Só tô falando que tem uma luta muito pequena A direção de argem desse anime é absurda A terceira É a última Não lembro se tem três ou quatro A primeira animação É quatro É quatro Agora Ué, como assim? Você não terminou o anime do Cyberpunk e tá triste? Não entendi Eu não posso mover Me matem, por favor Eles me comeriam vivo Então tá bom Obrigado Ah tá, que você falou do lado de chegar perto Não, mas Castlevania não é pra chorar mesmo Castlevania é empurradão Mas do Cyberpunk é embaçado Ali Qualquer um é destruído Um bom lugar Esse é o Heroward Ele era o meu melhor Ele desapareceu uma semana Ele desapareceu uma semana Seja sua alma encontrar um lugar melhor É, aquela mosquinha ela mexe, não tem como não Ela tá na minha playlist Spotify Quase não tô dirigindo Tocando Começo a tocar a musiquinha Já vem aquela bad Esses caras é mó atraso hein Na moral velho Não, eu quero jogar assim Não, eu quero jogar assim velho Não é... não deixei de jogar por não querer não Eu nem sabia que tava no Game Pass No Exato Sua Sinhante Sua Seco Segura Sua 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 Não pisou? Ah tá Cara, não é como se eu tivesse esperado por opção, né? Porque realmente eu não consigo comprar jogo no lançamento Pra mim não tem nem como Mas tô ligado que recebeu um monte de patch de correção A parada Eu estou aqui para servir Eu servei o Senhor Nio, antes do seu rei Só tem uma DLC até agora? E aí Ah só vai ter uma? Nossa a Bethesda, a Bethesda não A CD Projekt estão indo com todos os jogos deles Fazer só uma DLC Eu talvez tenha te julgado Você tem provado Você é todos E todos os jogadores maravilhosos Nós vamos para o santuário antigo, venha conosco Para os idólios? Eu não os vejo desde a chuva Eu confio que mesmo você Estão fortes para essa desafio Então junte-se a nós Essa é a sua terra, não é? Então seja Mas se prepara Toda arma será necessária O Wayman vai voltar para a manhã E coletar todos os meus menores Para nos seguir Eu concordo Eles vão nos alcançar Vamos Estou com um pouco de medo desse Witcher 4 aí Porque para mim o Witcher 3 finalizou muito bem A antiga tribo sabia como lidar com o poder que pervade os negros Mas eles estão saídos E agora a escuridão não sabe que não se abençoe Pô tem uma fogueira aqui atrás né Mas aí vai ter que pegar todas essas galera para usar a fogueira Melhor encarar assim mesmo Mas na guia das dúvidas a gente dá uma salvada Que isso mano Por que você me distúrbando? É um boi Ah não Pô é mano Por que sempre bachiza Não Pou éITE Estão de luta Para ir para fazer Estão de luta Porque ele não tem uma fuga A gente tem uma fuga Então É Porque ele não tem uma fuga Mas Estou pronto? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Sinners shall bleed. Não tem prensa para o mal. Estou aqui para servir. Pronto. Time to feed the ravens. Tem. Ar Sacha. Grande só panhaar. Jacob! O que é o próximo? 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 O que é? O que é o próximo? 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 Retorno de heróis. Seja quem retornou, eu posso cuidar dos serafins. Com o máximo de diplomacia possível. Tenho certeza que eles aprendem a lição. Ok. Bando de Pictus. Estamos sob ataque em todas as direções. A nome de alma, Sir Belling. Já planeja o próximo ataque. Dessa vez contra os Pictus. É esse tipo de ferocidade que esperam os meus cavaleiros, mas seria um erro de desprestimar seus filhos. Os Pictus podem parecer selvagens na primeira vista, mas só magia é forte, enraizada profundamente no passado esquecido. Vamos enviar o cara, né? Não tenho muita opção. Aumentar o sujeito de armaduras. Aumentar o sujeito de armaduras. Esse daqui. Temenagem de vida, é bom. Mais 15% de dano para o próximo ataque corpo a corpo para cada feitiço lançado desde o último ataque corpo a corpo. Com você e o superior portefeitos de armaduras. Aumentar o menor do reputado. Aqui agora é o protagonista. Aumentar o melhor do MorrBBB, né? É a primeira vez ninguém ficou machucado em... O melhor do MorrBBB, que é o protagonista. Temenagem de vida, né? O que vende? O que temos aí de eventos? É, Meg, passa essa hora só na iFood, não posso ajudar muito. Um funeral atrasado. O antigo vilarejo de Sir Taggier, sem zapura, foi salvo a culpa da condenação, mas as outras cidades que ocorreram lá continuam assombrando o lugar. Os espíritos inquietos da família de Taggier tem atormentado a vilarejo desde então. Os moradores temem que a incineridade retorne ao dia. Seria hora de sepultar o passado com uma cerimônia fúnebre, mas a única questão nós se organizaremos, de acordo com a fé antiga, com as traduções cristãs. Enquanto o Druid, é para apaziguar os mortos-vivos e quebrar a mansão da terra estéreo. Uma morgana, um dia chegaremos lá. Mas antes que eu vou liberar o Sir Dagonet aqui, sem querer. Mais perfuração de armadura? Isso fica interessante, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Um dos anjos do Senhor Arthur tem sido imbedido no Fischer King, o Lord da Ponte. Eu tenho que defender, mas o seu castelo está muito muito guardado. Felizmente, a Lady Guinevere conseguiu lutar ele fora e montar uma reunião com ele em uma caça romântica. Esse será o lugar onde eu estrago. Não vou levar o Sorkay não, vou levar o Tristan. E o Remake de Dragon Age, quando vem? Não sei, mas eu queria. Na verdade, Dragon Age, não sei se é Dragon Age ou outro jogo. Tô pensando em Dragon Age. Remake de Dragon Age ou outro jogo ia ser lindo. E eu me diverti tantos jogantes lá de novo. Finalmente, Sir Mordred. O Fissure King está perto. Como você lua ele aqui? Esse lugar é uma imagem de Britannia, como tudo mais em Avalon. Aqui são os ruins dos castelos onde eu meti meu Arthur. Agora sua romance vai acabar aqui. Como poeta. Esse criatura ainda está obsescendo comigo. Ele lembra esse lugar, como eu. Eu sabia que ele... Ele não iria rejeitar a minha invitação. Espere e espere. Essa é a nossa melhor chance. Eu tenho certeza que não vai dar certo. A gente já assistiu muita série, muito filme. Já sabe que não vai dar certo. Ainda mais que a missão está no começo. Não tem como dar certo de cara assim. O que você se lembra? A ver? Eu sou. O que você é? O que você quer? Nós sempre tínhamos que governar juntos, mesmo no outro mundo. No domínio do Holy Grail. Mas você deve ser desculpado da sua heredade tachada. Certo, vocês amadores. Deu certo mesmo? Não tá não botando fé. Não, eu joguei só o Inquisition no canal, mano. Para o meu Camelot. Eu servi o Lorde. Eu adoro o jogo, mas a jogabilidade é muito ruim. Eu adoro o jogo, mas a jogabilidade é muito ruim. Eu luto pela honra. Faça sua mente. Ao seu serviço, meu Lorde. E o pescador, o que ele tem? Mano empurrão e mano derrubado. Não deve ser o verdadeiro do inferno. É muito efeito para pouco dano. Pega a furra aí, mano legal. Pega a furra aí, mano legal. Pega a furra aí, mano legal. Pega a furra aí. Pega a furra aí. Eu posso pegar eles todos. Namão! Eu luto pela honra. Tchau, tchau. O Senhor é minha testemunha, por que o Senhor está esperando o seu comandante? Pô, será que acabou o negócio? Eu achei que eu podia escolher a... Ah, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já havia muito ex-firmado, Matheus. Só pelos memes que eu vi ex-firminho. Confesso. Eu estou fazendo a minha parte. Desvi também. Faz um. Como é o nome do jogo lá? O Deep Rock. Solado, Nilba. Por que eu estou achando que ele vai voltar ainda? O Lord é meu witness. O que estamos esperando? O que eu estou vendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estes brilhados e sua mágica friais... Kill him. You know. Make up your mind. The Lord is my witness. It's not the Shade. He has the power of the war. He is invincible. I can't defeat him. So what now? Leave this to me. Run! I can't defeat him. Segure a myth. I don't know where he is. He is the fisher king and kings travel with their armies. These soldiers are still here. You need to sneak through their camp. Always so rash. A frontal charge would be fatal. I will guide you through. Just follow my lead. This way. Come. I'm waiting for you. This way is suspect. I think it's Merlin this guy. She reminds me of someone that I know. I think it's Merlin. The bridge. What happened? Who are you? I don't know you. Are you with us or against us? If you are with us, then tell me the secret word. What is it? I don't say anything. Just kill her. Surprise. Oh, my God. I'm dead. O arqueiro não é importante Morto 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 Peraí, todo mundo pisando na armadilha. Como assim eu não posso colocar nesse cara aqui? E aí, jogo? Pô, eu ia pegar aqui no meio e matar todo mundo, viu? Não há mercade para o Wicked. O que estamos esperando? Vai ter que ser esse cara aqui mesmo. Agora nem nele eu consigo clicar mais, por quê? Qual é aqui? É assim, essa magia é bonita pro caralho, não vou falar que não. E aí que eu já puxo a batalha, gente. Hum... ... 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 Eu gosto que ele teleporta para longe e fala baixinho como se eu fosse escutar ele Somos os caldeiros da tábua redonda Vocês devem ser os novos guardados, então Como você diz, claro que somos Então me diga a palavra Se não, você vai nos matar um a um Isso é o que eu estava com medo Você é o inimigo do meu rei, mas não o meu Eu não sou um covarde, mas também não sou estúpido Knights em full armor contra um único guarda? Eu não vou morrer por um rei maluco Faz sentido, como pretendo sobreviver a isso? A senha é assim? Diga pra mim A senha é assim? Diga pra mim A palavra é... o Holy Grail Nem fuder, se eu tivesse saído pra chutar eu já estava isso Então vai embora amigão, valeu falou Eu tenho o que eu queria Quem está lá? Stop! Estou do seu lado Prova-la e me diga a palavra A senha é o Santo Grail Obrigado, desculpa, eu tive que fazer certeza Já está resolvido, agora para atrás Por que isso é tão perigoso? Os perdidos estão aqui Nós já matamos alguns deles Eles podem estar escondendo dentro Tá bom Mas não tem nada para pegar ai dentro então Olha só Olha só Olha só Olha só Eu estava errado Este é o caminho mais curto Mas longe do melhor Há muito muitos soldados aqui Talvez você deva nos ajudar a matá-los Eles são pessoas como você, não monstros Não que eu saberia o que você é Talvez ambos Eu vi que eu vou ser capaz Você fez, mas eu sou um hermito Eu dou guiência e atendimento às pessoas Eu não sou um matador Quem disse isso? Eu vou te ajudar na sua jornada Quando me permitem Agora eu vou te mostrar outro caminho Aqui Aqui, vem Eu estou esperando por você Que cara insuportável Esse homem velho é realmente assustador Mas ele sabe Avalon melhor do que todos nós Não vale o estresse não Não vale o estresse, briga aqui Eu sei que esse balão vai ter um arco-prest Ah detalhe, o cara quer que eu Que eu entre nem na ruína que ele está Como é que eu entre lá sem combates? Eu não estou vendo como Vou ter que fazer esse combate aqui Não vai ter como fugir Tem a gente pra caralho velho Não sei que dá para falar com os caras Valeu, falou Nada, esse cara está nem aí É então Uma belíssima liberdade de escolha Dando as arqueiras primeiro Estou pronto para lutar Seu comandante Proteja o cavaleiro negro que ele está com menos vida Tem muito carambilha, eles vão ter que vir para cima Estou pronto? Estou pronto? Estou pronto? Estou pronto? Estou pronto? O senhor é minha unpredictable Estou pronto para борter Estou pronto? Mas Dimitirler De novo Estou pronto? Ah, bate aí, pô! Eu não poderia ter feito isso aí, eu não teria tomado ataque Preparar para morrer! O Senhor guia minha mão! Ah! Você perdeu, não entende? Isso é o fim! Isso é o fim! Isso é o fim! Isso é o fim! Eu serve o Senhor! Não entende! 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 Tá, o problema é que você mandou para o caminho muito merda Bem provavelmente eu darei para voltar tudo e achar o caminho que ele queria, mas enfim Minha alma está em paz O Jovem é um plunder Porra nenhuma Quando o rei sofre, a terra também sofre com ele O Westerner é uma prova disso Mas o poder do rei expõe sua corrupção muito mais afinal A dimensão de história é foda Os caras pegam pesado Você vai assar de peso e fala Pô, tá muito fácil, você vai dar história Caralho, calma aí Mas o voltar någon pode estar na minha forma Cuidado A gente vai dar ali agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Make up your mind Sinners shall bleed Your highness Yes For honor None can stand in my way The joys of plunder What took you so long? I thought I'm the only one lost in time This is the last camp you need to get through It will be a challenge You are facing a tough battle Of course I have I have always been the man of wits among men of arms Mal posso parar para ouvir suas palavras sábias The lost ones seem more vigilant here Move close to the ruins and they will come You may turn them against the guards Nada mal para o homem que não quer lutar My task is done here Mordred Leave this cursed place and keep Lady Guinevere alive We may meet again Probably sooner than you think That's good Good day 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 Lila Eu nem entrei lá velho, calma Meu Deus, meu Deus Power e glória Peleza Descarregou este propósito Vale, o que eu estou de frente? Para me ajudar você pra dançar E o que ele vai voltar a fazer A terceira Maura de moda eu disse? Carada de moto eu disse? Quero? Fin Do que? Carada de moto eu digo? O que é isso? Ele está morto. Deporta aqui meu. Para o meu Camelot. O que é isso? Esse é o fim. O que é isso? 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 Eu não estou até morrendo. Eu estou prontos para o Senhor, eu estou prontos para o Senhor, eu estou prontos para o Senhor. Eu estou prontos para o Senhor, eu estou prontos para o Senhor, eu estou prontos para o Senhor. Eu estou prontos para o Senhor, eu estou prontos para o Senhor. Eu estou prontos para o Senhor, eu estou prontos para o Senhor. 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 Dê minha espada e amastarei o rei pescador. A espada está quebrada. Ah, claro que ela está quebrada. Sempre está. Eu teria sido a primeira a sofrer tormento nas mãos do rei. Eu pedi o Sr. Percival para esconder em um lugar seguro. O poderoso Caldeira do Graal, onde ele está agora? Ele era o guardião do Holy Grail no Castle Corbynick. Quando o rei derrubou o castle, Sr. Percival foi exiliado. Ninguém sabe onde ele está agora. Então vai encontrar e me avisa que eu não conseguir. Ah, vambora. Você vai precisar que ele quebrou. Muito bom. O pedido de Sr. Tristão. Sr. Tristão me procurou com um pedido muito específico. Deve deixar o Camelot de casa de volta a resmordagem da Lady Isolda. Sempre achei o romance deles fascinante. Principalmente porque duvidava da honestidade daquele resultado inesperado. E uma poção amorosa mal colocada. Mas a força do amor deles provou uma engana. No entanto, tinha razão sobre o destino sombrio que se abateu sobre eles depois. Sr. Tristão tem o direito de enterrar sua amada em Camelot. A gente não pode ficar perto dele. Ah, vai lá amigo. Vai fundo. Quem sou eu? Exatamente, Isolda. Não vai chegar nem nada. Deixa eu ver a armadura leve que eu ganhei Ganhamos de armadura após cada encontro se nenhum dano for sofrido, mais um despede o movimento que é uma beleza Mais um evento aqui, deixa eu ver Santuários para a estrada. Alguns de meus cavaleiros vivem para estranhas paixões, entendo que caçam, bebem ou perseguem donzelas, mas as questões de fé são mais difíceis de entender Com a recente ideia de Sir Balin de construir santuários cristãos para a estrada de Camelot Sim, esses lugares sagrados podem oferecer consolo aos viajantes, mas será que vamos desperdiçar tempo de trabalhadores em tempos tão concurbados? Vou proibir a construção dos santuários Nem venha Vocês que lutem aí Abastecir mercadorias Estão chegando, Morgana Deixa eu vender as coisas inústicas que eu peguei Pronto, tem algumas Ó, agora tá passando item dourado na loja Preparamos PV por acerto em desnotagem numérica É Aliás, iniciando cada encontro com 6 PV temporários, seria muito bom, velho Acho que eu vou levar esse Acho que sinceramente eu vou vender tudo porque não estou usando nada Agora quem poderia carregar esse daqui? Agora quem que poderia carregar esse daqui? Vamos ver se eu vender Aqui Equipar um personagem Com itens de relíquia em todos os slots Nossa Ela tá com todos aí, viu? Rapaz Essa missão é Excalibur Tá certo então E aí 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 E aí